Oi gente, recebendo aqui em Brasília, no meu gabinete do Senado, nosso secretário da Agricultura do município de Vitória da Conquista, Luiz, nosso querido administrador José Gonçalves Ciano de Erzler, o nosso querido deputado estadual Diego Coronel e futuro deputado federal, vieram reivindicar obras e ações para o município de Vitória da Conquista, já conseguimos colocar no orçamento, tenho uma amizade muito forte com a prefeita Cheira, vou ajudar a sua gestão, independente de partido, que é o importante amizade hoje em dia. Então, um abraço a você Cheira, aos amigos de Conquista. E aí Luiz? Senador, agradeço o senhor pela recepção ao deputado Diego Coronel, eu acompanhado o coordenador Ciano Filho, em nome da prefeita, mais uma vez nós agradecemos o senhor ter destinado mais um milhão de reais para o nosso município. E aí Ciano? O distrito de José Gonçalves. Prefeito de José Gonçalves. O que é que está12 aossa? E aí Música 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 Música